Eu já estou com o meu convidado por aqui, já conversamos com o Anderson e agora nós vamos conversar com o Everton Silva, ele que é gerente de empresas da Cooperativa Sicredi da Avenida Brasil, né? Mas hoje o nosso assunto é sobre as mulheres. Vocês sabem muito bem que o Comitê Mulher já acontece em muitos municípios. A Cláudia Bonatti é que está liderando o Comitê Mulheres, né? Então ela sempre está à frente de tudo. E breve, se Deus quiser, nós também teremos aqui na nossa cidade de Moarama o Comitê Mulher, empoderando mulheres. Então é isso que nós queremos, né? É o poder feminino se destacando na nossa Cooperativa Sicredi. Eu acho até que a Cooperativa Sicredi é uma cooperativa que envolve muitas mulheres, né? Eu acho que tem mais mulheres do que homens. Mas, enfim, agora nós vamos falar delas. Vamos falar do Comitê Mulher e de tudo que está acontecendo que envolve as mulheres. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. É a primeira vez, né, Everton? Com certeza vai ser a primeira de muitas, né? É a esperança. Porque Sicredi é assim, gerente fala, mas as outras pessoas envolvidas com os negócios também vêm para o programa e passam a sua pasta, porque cada um tem a sua pasta. E assim a gente fica conhecendo um pouquinho mais de tudo que acontece na nossa cooperativa. Então vamos falar um pouquinho, né, de toda essa situação. Vamos falar das mulheres. O Comitê Mulher, será que logo estará também na nossa cidade? Boa noite, meu amigo. Tudo certo, né? Tudo certo. Eu espero que sim. Nós já estamos tendo muitos avanços aí, né, com essa questão do Comitê Mulher, né? A sociedade está bastante preocupada com isso, né? E cada vez aparecem mais novidades, né? Tentando cada vez empoderar mais as mulheres, né? Fazer com que elas assumam posições de comando aí nas organizações. Que bacana isso, né? Isso é algo que o nosso presidente, Jaime Basso, sempre fala, né? Que tem que dar poder para as mulheres. Não que os homens não sejam competentes, né? Mas as mulheres, elas têm umas particularidades que elas pegam para fazer, para resolver, e elas fazem mesmo e fazem com que as coisas aconteçam. Vamos falar um pouquinho mais, então, a respeito da Sicredi, está empoderando aí as mulheres. O que tem de novidade? Tudo nessa área. Nós, o Sicredi conseguiu, eu vou falar a Sicredi, eu não vou falar o Sicredi. Então tá. É a cooperativa. A cooperativa. Isso, vamos colocar o artigo feminino, né? Verdade. A cooperativa, ela conseguiu uma grana bem legal nesse intuito, né? Um dos objetivos, né? Da ONU aí, um dos objetivos é empoderar as mulheres. E como que nós vamos fazer isso? A Sicredi conseguiu um recurso, a nossa cooperativa especificamente, 50 milhões de reais para investir em empresas que são comandadas por mulheres. Olha que pensa. Que tenham mais de 50% do capital de empresa. Então, pode até ter algum homem ali fazendo parte da empresa, mas a mulher tem que ter acima de 50% do capital social da empresa para ter acesso... Ela tem que ser a líder. Exatamente, para ter acesso a essa linha de crédito. Que é uma linha de crédito em condições especiais para a mulher, principalmente com relação à taxa, né? Nesse momento que a gente está com a Selic levada, a mulher vai ter a oportunidade de ter uma taxa mais adequada para o negócio dela. Agora isso é para as mulheres empresárias. Mulheres empresárias. As mulheres que tenham empresa e que tenham capital da empresa acima de 50%, elas podem nos procurar para acessar essa linha. A empresa tem que estar no nome dela? Sim. Ela precisa ser sócia majoritária da empresa. Empresas que faturam até 6 milhões por ano. O importante também é uma linha direcionada para micro e pequenas empresas, né? É uma empresa... Não vamos falar assim, não é uma empresa pequena, não, né? Até 6 milhões por ano já está... 6 milhões por ano é uma empresa já boa, né? Então eu acho que funciona mesmo já. Agora, isso é uma novidade ou isso já está acontecendo há tempo? Já está acontecendo. É uma linha recente, né? Os recursos vieram recentemente para o Sicredi, mas já está acontecendo. Está todo vapor. Qualquer mulher que seja líder de uma empresa pode já nos procurar que a linha já está à disposição. É a Sicredi Vale do Piquiri? Exatamente. Todas as agências da Sicredi Vale do Piquiri. Nós estamos ali na Avenida do Brasil, mas como o Valguanderson falou no bloco anterior, temos 3 agências na cidade e em todas as agências da nossa cooperativa também a linha está à disposição. Você sabe mais ou menos quantas agências nós temos na Vale do Piquiri? São muitas, gente. Muitas. São muitas, muitas. E ano passado, e sempre inaugurando 2, 3 agências, 4 agências, então a nossa Sicredi está crescendo bastante. O Comitê Mulher está acontecendo já em muitos municípios? Ou você não tem ideia? Não tenho ideia. Eu sei que não. A gente vê, sabe o que? Vídeos da Cláudia Bonatti. A gente vê fotos que ela está em tal município com o Comitê Mulher e como as mulheres participam, né? Sim. Importante. São bem atuantes. Na nossa cooperativa, eu posso dizer, pelo menos na minha carteira com tranquilidade, que a gente tem praticamente hoje igual o nível de administradoras, de sócias majoritárias entre mulheres e homens. O que não é uma realidade muito antiga, né? Praticamente nós não tínhamos mulheres liderando empresas, né? Hoje em dia, eu entendo que estamos avançando bastante nesse cenário. Verdade. O Jaime Basso sempre, ele fala, né? Que as mulheres têm que participar. E ele dá um crédito muito importante para as mulheres, não é verdade? Sim. Na nossa cooperativa, na nossa agência, eu posso dizer com mais propriedade, né? Nós temos um número de gestoras superior aos homens. Eu falei antes. E é uma verdade. A gente observa isso, né? Tem mais mulheres. Em todas as agências que eu conheci até hoje, são mais mulheres que homens. Sim. Por quê? Eu diria que a mulher, ela tem... Ela consegue demonstrar um cuidado, né? Uma empatia melhor, né? Nessa nossa área que a gente cuida bastante das pessoas, né? Estamos envolvidos diretamente com, posso dizer, com segurança pela área empresarial. Diretamente com o sócio das empresas. Ela demonstra um cuidado, né? Com a empresa que agrada bastante os empresários. Então, eu vejo esse cuidado da mulher um diferencial. Muitas pessoas falam que as mulheres agem mais com o coração do que com a razão. Você concorda? Eu acho que ela age com os dois. Tanto com o coração... Por isso lhe dá tão certo. Quanto com a razão. Se ela agisse só com o coração, ela não estaria nas posições que estão hoje, né? As mulheres. Elas também agem muito com a razão. Mas também nunca deixam o coração de lado, né? Por isso elas são especiais. Verdade. Agora, a nossa Cicrede tem muitas mulheres gerentes? Tem bastante mulheres gerentes. Sem dizer, para você precisar dentro da nossa cooperativa, o percentual. Mas, no geral, em funcionários, a gente teve esses dias, essa estatística, nós temos mais mulheres do que homens na cooperativa. No geral, funcionários em geral, não só gerentes, né? Isso é verdade. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa que está aí acompanhando a nossa matéria. Porque hoje nós tivemos o Anderson no primeiro bloco. E agora você, né, Everton, falando um pouquinho sobre as mulheres aí. Como ter mulher, mulher, o poder feminino. Então, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado. Queria dizer para você, mulher empresária de Umarama e da nossa região toda, né? Que venha para o Cicrede. Venha para o Cicrede. Nós estamos com essa linha específica aí de mulheres empreendedoras com taxas especiais, condições muito atrativas para você poder dar uma alavancada na empresa nesse momento. E se você já é associada, com certeza já está ali preparado para você. Tá bom? Venha aproveitar. São 50 milhões de reais disponibilizados na nossa cooperativa. Agora, se ela procurar a nossa Cicrede, quem que vai atender? Quem que ela procura na agência? Na nossa agência, a gente tem uma equipe com 5 gerentes de pessoa jurídica. Só lá da Avenida Brasil. Nós, como eu já disse, temos mais duas agências e Umarama. Todas estão preparadas para atender e disponibilizar essa linha para você. Isso da Avenida Brasil, da Avenida Londrina, que é a Charlene Esbízero. Lá no shopping, não. No shopping. É só na Avenida Brasil e na Avenida Londrina, então. Que é para isso, no caso. No shopping, a gente tem condição também de disponibilizar a linha. Se alguém quiser procurar o Rômulo lá. Isso. Ele também vai ter condição de indicar e orientar para o acesso à linha. Com certeza. Para que tudo aconteça da melhor forma possível. Isso mesmo. Isso é muito bom, gente. É muito importante. Muito obrigada, Everton, por você ter vindo no programa também e falar um pouquinho a respeito do assunto. Logo, breve aí, né? Quem sabe, venha uma mulher aí para falar bastante a respeito disso. Com certeza. Do resultado, né? Que a gente conseguiu alcançar o resultado aí, né? Então. Ponderando ainda mais as mulheres. Exatamente. É isso que nós queremos. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. E até a próxima. Obrigado. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Música 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 Música